Olá! A semana começou com a participação do reitor Custódio Almeida na abertura da reunião do Conselho Nacional de Educação. O evento aconteceu na Faculdade de Direito e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e da governadora em exercício, Jade Romero. Em seguida, o reitor e o ministro participaram na reitoria da UFC de um encontro com integrantes da diretoria da Andifes. E a semana foi marcada também pelo reencontro da UFC com os encontros universitários. Depois de cinco anos, o evento retornou ao formato presencial e com recorde de participação e de público. Em Fortaleza e nos Campos do Interior foram quase 7 mil trabalhos apresentados. Na quarta-feira, a solenidade de abertura do evento lotou o auditório do Centro de Ciências. A programação contou ainda com apresentações artísticas, exposições de trabalhos e com o retorno do suco ao restaurante universitário. No segundo dia, o destaque foi a palestra do ministro dos Direitos Humanos e da cidadania, Silvio Almeida. Ele falou sobre o tema dos encontros universitários e foi acompanhado por uma multidão. E logo mais às seis da noite acontece aqui na Concha Acústica o encerramento do evento com muita música. A gente espera vocês. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti